Na década de 40 foi artilheiro do Benfica, fez 269 jogos e marcou 272 golos, jogou 10 anos de águia ao peito, venceu 3 campeonatos, 6 taças e o primeiro troféu internacional do clube. Este é Julinho, um dos melhores marcadores de sempre do Sport Lisboa e Benfica. Legenda Adriana Zanotto